Fala galera, beleza? Aqui é o seu amigo Davi Calisto, novamente, né? Estou de volta depois de um tempo aí, galera. E hoje eu trago um tutorial pra vocês da Todavia Me Alegrarei do Samuel Messias, um hino lindo, muito pedido aí, e que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? Lembrando que as partituras, a partitura dessa música e outras estão em dois links aí na descrição do vídeo, aonde você vai clicar e você não vai baixar somente essa, mas outras partituras também, tá bom? Então vamos ao tutorial? Vamos lá, galera. Então essa música, ela tem setos sustenidos, né? Como ela está em Mi Maior no tom do piano, no tom dos instrumentos em Dó, né? Que nós conhecemos, pra gente ela tá em setos sustenidos, ou seja, todas as notas têm sustenidos, são alteradas. Então, assim, você pensa em tudo sustenido e ela não tem nenhum acidente decorrente. Então você vai pensar em tudo sustenido, tudo pretinho aqui, todos os sustenidos possíveis, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei a intenção da introdução, né? Que é feito na guitarra, dependendo aí do playback que você usar, pode ser que o piano faça, mas é a intenção da introdução e nós vamos fazer junto, tá bom? Que ela começa assim, né? Um, dois... Dó, si, lá... Lembrando que eu tô cantando as notas, mas são todos sustenidos, então vai ser, ó... Certo? Dó, si, lá... De novo... Aí vai ser... Sol, lá... Aí... Si, dó... Aí... Fá, 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 Mi, Lá... Fá, 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 Mi, Lá... Aí de novo... Fá, 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 Mi, Sol... Lembrando que nessas notas longas você pode usar o vibrato, né? Colocar mais a expressão aqui, né? Então... Certo? Aí vai entrar no coro, aí vai ser... Dó, Dó, Sol, Sol... Aí... Dó, 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 Sol... Aí... Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó... Aí... Dó, 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 Fá, Mi, Ré, Dó, Ré... Aí vai ser, ó... Dó, Dó, Sol, Mi, Ré, Dó... Aí... Dó, 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 Sol, Sol... Aí... Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó... Aí... Dó, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré... Dó, 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 Dó É a articulação. Aí vai entrar no... Lá, 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 só. Agora eu vou cantar o oitavado, mas vou tocar embaixo. Lá, 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 só. Lá, 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 só. Lá, 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 lá. Aí. Lá, 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 sol, mi. Aí. Fá, fá, mi. Fá, fá, mi. E... Uma dica. Você pode usar uma expressão aqui, ó. O que acontece? Como é? Fá, fá, mi, o mi sustenido é o fá natural. Você rela no mi natural e faz com o fá. Na hora que for o fá natural, né? Que seria o mi sustenido. É meio confuso, mas vocês vão ver, ó. Tá? Dá uma expressãozinha. Continuando. Aí a mesma coisa. Vai repetir, né? Lá, 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 sol, lá, 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 sol, lá, lá. Aí. Lá, 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 sol, mi. Aí. Fá, fá, mi. Fá, fá, sol. Aí vai entrar no coro, né? Tá lá, 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 lá. Tá lá, dá ainda, né? Então vai ser, ó. Fá, lá, lá. Fá, lá, lá, lá. Lá, lá. Aí. Lá, lá, lá. Fí, fí, fí. Fí, fí, fí. Fí, fí. Fí, fí, fí. Fí, fí, fí. Fí, fí, fí. Fí, fí. Aí vai vir a metralhadora de nosso cilindro. A produção aqui está dando risada do metralhador, mas é, né? Aí 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 vai repetir a mesma coisa Só o finalzinho que muda Vai ser Aí o que acontece, galera? Aí, basicamente, ela vai voltar a fazer as mesmas coisas que já tocou, entendeu? O mapa dela Praticamente ele vai girar da parte B, né? Que seria aquela Que eu esqueci a letra dessa parte aqui Ela vem pela manhã, no comecinho, né? Eu creio Aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer essa parte Depois ela vai fazer o coro de novo Aí vai ter um solo de guitarra Aí depois ela vai voltar naquela Intenção do Ainda que a figueira Não floresce Então, basicamente É a mesma coisa Aí você vai falar Professor Professor não, né? Senão é no Ximburgo, né? Professor É... O que acontece? Eu vi o Samuel Olá Messias cantando a versão ao vivo Ele faz umas voltinhas na voz Então, galera O que acontece? Vocês estão vendo aqui Vocês que já tocam Que a articulação aqui É meio chatinha, né? Então, o que acontece? A voz Ela tem essa peculiaridade De poder fazer vários enfeites E ficar legal Às vezes pro saxofone Principalmente Eu penso no pessoal Que tá começando Não adianta eu querer jogar Um monte de coisa Que vai se atrapalhar Porque eu acredito Que os saxofonistas profissionais Aqui não vão nem querer Essa partitura, né? O pessoal já tirou Já toca E é capaz até de muitos Meter o pau E falar que tá errado, né? Mas como a nossa intenção aqui É ajudar vocês Então eu procuro fazer De acordo Que tá com o original ali Mas mais adaptado pra gente Tá bom? Então, galera Pega essa partitura Estuda com calma Ouve bastante a música Entendeu? Tem playbacks aí A gente viu Tem playbacks aí Você encontra no YouTube Vai tá no mesmo tom Pode ser que a versão Mude uma ou outra Mas o que acontece? A melodia Quando começar a melodia Basicamente ela vai Seguir esse mapa Então é importante Que você faça isso, tá? Não se esqueça De você deixar o seu like Se você não é inscrito Você se inscreva no canal Tá bom? Que você comente Você me dê sugestões De outras músicas Vocês precisam Interagir comigo Pra que eu saiba O que vocês querem Pra eu fazer O que vocês querem Então, através dos pedidos A gente vai entender O que vocês querem Tá bom? Vamos ter mais tutoriais Aguardem Nós vamos ter reviews Vamos ter muitas novidades Vocês estão vendo Um espaço novo aqui Muitas novidades pra vocês E se você quer aperfeiçoar No seu conhecimento do saxofone Você que não toca nada ainda Ou você que já toca E quer melhorar Tem um link na descrição Aí Primeiro link da descrição É o link do nosso curso O curso Quero Tocar Saxofone Então eu te aguardo No próximo tutorial Até que eu cheguei de emoção Te aguardo no próximo tutorial E Deus abençoe Valeu Até a próxima Fui E aí E aí